Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu estou sempre publicando vídeos novos, exclusivos no meu perfil do Passei Direto. Confira, o link está na descrição. No vídeo de hoje eu apresentarei a divisão de 784 por 28. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 784 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 28 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 28 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que no caso é o 28. Eu não sei de cor a tabuada dele, mas eu sei que 0 vezes 28 é 0, porque é nem uma vez 28. Uma vez 28 é 28. 2 vezes 28, bom, 2 vezes 20 é 40, 2 vezes 8 é 16, 40 mais 16 é 56. 3 vezes 28, 3 vezes 20 é 60, 3 vezes 8 é 24, 60 mais 24 é 84. 4 vezes 28, 4 vezes 20 é 80, 4 vezes 8 é 32, 80 mais 32 é 112. 5 vezes 28, 5 vezes 20 é 100, 5 vezes 20 é 100, 5 vezes 8 é 40. 6 vezes 20, 6 vezes 20, 6 vezes 20 é 120, 6 vezes 8 é 48, 120 mais 48 é 168. 7 vezes 28, 7 vezes 20 é 140, 7 vezes 8 é 56, 140 mais 56 é 196. 8 vezes 28, 8 vezes 28, 8 vezes 20 é 160, 8 vezes 8 é 60, 8 vezes 8 é 64, 160 mais 64 é 224. 9 vezes 28, 9 vezes 20 é 180, 9 vezes 8 é 72, 180 mais 72 é 252. Beleza? Tranquilo? Tudo ok? Agora dá pra gente começar com muita tranquilidade. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 7 é menor que 28, ainda não começo. Pego mais um algarismo, forma-se 78. Como ele passa de 28, já vou começar numa boa. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 28 dá pertinho de 78 sem passar? Veja que 3 vezes 28 passa, que dá 84, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 28 é apenas 56, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 8 tira 6, fica 2, 7 tira 5, fica 2, então 78 menos 56 é 22. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 4 bem aqui. Veja que formou-se o número 224 e eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 28 dá pertinho de 224 sem passar? Professor, pode dar igual a 224? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 8, ótimo. Escrevo 8 no quociente, 8 vezes 28 é 224, eu escrevo bem aqui e realizo agora uma subtração muito fácil. Realmente é fácil, professor, porque 224 menos 224 é igual a 0. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que 784 dividido por 28 é igual a 28 e não sobra mais nada. Por exemplo, se você quiser dividir 784 livros igualmente entre 28 escolas, cada escola recebe 28 livros e não há sobra. Na divisão de 784 por 28, o quociente inteiro é 28 e o resto é 0. Essa é uma divisão exata. O quociente inteiro é 28, eu vou anotar bem aqui, e o resto é 0. É sempre bom lembrar que o dividendo sempre é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Nesse caso, como o resto foi 0, podemos até dizer que 784 é 28 vezes 28. Podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. 784 sobre 28 é igual a 28. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário, com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser continuar praticando, realize a divisão de 84.504 por 28. Qual é o quociente exato dessa divisão? Eu gravei um vídeo com ela e publiquei no meu perfil do Passei Direto. Confira, o link está na descrição. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus